O objetivo da sessão de hoje no âmbito do programa Erasmus e da relação com a Universidade de Serviço Social em Bratislava é, portanto, promover uma conferência sobre as crianças refugiadas, sobre a população refugiada, mais particularmente sobre as crianças. Enfim, mostrando um agravamento da situação mundial das crianças que estão em fuga dos seus países, por perseguições das mais variadas, por motivos religiosos, políticos, pela guerra, enfim, portanto, é uma situação muito preocupante. É um assunto que deve preocuparem muito os portugueses, porque o número de crianças refugiadas, o número de crianças que vêm, que aparecem sozinhas nas fronteiras em Portugal, tende a crescer, portanto, a pedir apoio, e estão integradas, a política portuguesa integra as crianças refugiadas. E existe um centro em Portugal para o acolhimento dessas crianças, que, segundo notícias muito recentes, está em risco por não estar ainda aprovada a verba necessária para a sua manutenção. Estão mais de 30 crianças em situação de risco de perder o seu alojamento e o apoio que têm em Portugal, em Lisboa. Portanto, mas é um problema que deve preocupar muito, porque vêm crianças de vários pontos do mundo, maioritariamente de África, Guiné, mas também muitas do Afeganistão e de outras zonas do mundo, não é? Crianças que vêm, muitas meninas, muitos meninos, e são cada vez mais novos. E a faixa etária predominante era anteriormente os 16, 17 anos, agora as crianças que aparecem sozinhas, sem família, são predominantes da faixa etária dos 8 aos 12 anos. Europa é dividida em muitos estados e tem uma política que deve ser valida em qualquer país europeu, mas a coisa é que diferentes países aplicam as políticas de diferente maneira. Em geral, geralmente as pessoas que vêm para a Europa, estão olhando a Europa como um lugar em que eles gostam de ir, porque pensam que eles vão ter oportunidades, muitas vezes para trabalho, ou que eles vão ter oportunidades, se algo está acontecendo no seu país, por exemplo, uma guerra, que eles vão se proteger. Então, geralmente, sim, porque podemos ver, quantos pessoas que vêm para a Europa e migraram. E se eu deveria falar sobre Português, então é muito difícil responder essas perguntas, porque eu não sou tão familiar com a condição em Português, mas eu acho que, geralmente, sim, porque Português é um país onde as pessoas gostam de permanecer em Português. Eu amo isso, é uma linda cidade, e eu estou muito feliz, que eu fui convidado e que eu posso dar uma leitura para os seus estudantes, e eu estou muito gostando. E eu também espero que os estudantes da sua escola vão vir para Bratislava para visitar e estudar e ver como nós vivemos na Centro-Europa. É muito diferente, então eu espero que alguém vai vir.